Assim que a gente chegou no local, nós já fizemos o isolamento, conseguimos dar apoio para aqueles tripulantes que estavam em melhor situação. Fizemos os primeiros socorros nesses indivíduos, acionamos o corpo de bombeiro, competente para esse tipo de situação. Enquanto isso, duas pessoas ficaram nas ferragens, então nós aguardamos a chegada do corpo de bombeiro para usar da técnica deles e retirar da melhor forma possível. A gente vai manter o local isolado, até porque deve haver aqui perícias de vários órgãos para detectar a causa do acidente e qual é a atual situação da estrutura do local onde caiu a aeronave.